E aí galera, Alexandre Labs aqui, trazendo para vocês mais um vídeo de dicas de Monster Hunter Rise. Meus amigos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resistência elemental, principalmente para você que está começando na franquia e talvez ainda não tenha essas informações, beleza? Mas é bastante útil quando você está bolando uma build contra um monstro específico, beleza? Eu espero que vocês gostem, lembro aí que as nossas lives rolam lá na Twitch, é só procurar por LabsTV. Se você quiser acompanhar meus outros canais, as redes sociais estão na descrição, bem como o nosso Discord, ok? Então é isso meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre isso, eu acho que já vai ajudar principalmente os iniciantes, ok? Recentemente eu fiz um vídeo para vocês, né? Mostrei algumas builds iniciais para início de jogo e quem está jogando aí, às vezes deve se perguntar, né? Tipo assim, enfrentou um monstro específico e percebeu que um monstro está tirando muito mais dano do que outro? É porque você tem que se ligar nisso aqui, ó. Dá uma olhada no seu status. Como está a sua defesa, sua resistência elemental, né? A cada tipo de elemento, ó. Porque a gente vai misturando as partes de monstro e cada parte de armadura tem uma resistência elemental específica. Durante a minha série, por exemplo, principalmente enquanto você está fazendo as quests do vilarejo, né? Quando você enfrentar alguns monstros de raio, o próprio Ratalos ali, teve um momento que eu enfrentei o Ratalos e ele estava tirando dano, estava quase me matando. Qualquer dano que ele tirava de mim quase matava. Aí eu fui olhar minha resistência a fogo, acho que era menos 14 com a build que eu estava usando porque eu estava usando a armadura do Bariote, quer ver? Vou colocar aqui para vocês verem. A armadura do Bariote, ó. Acho que eu tenho ela aqui. Ó, Bariote. Coloquei a armadura dele toda porque ela está muito boa para usar com a Long Sword. Eu gostei bastante das skills dela. Olha a resistência de fogo. Foi para menos 22. Aí eu fui enfrentar a Ratalos. Só que eu esqueci desse detalhe, de olhar esse detalhe. Aí o Ratalos me dava um ataque de fogo para a minha vida e ia quase para o ralo. Então isso aqui é as resistências elementais que você tem que se ligar. Está vendo que a resistência de gelo foi para 18 usando aqui a armadura do Bariote? Só que é desejável, meus amigos, para você não tomar o debuff daquele elemento. Cada elemento tem um debuff. A gente vai falar sobre isso em um vídeo depois, onde eu vou tratar os debuffs. Mas cada elemento tem um debuff. Para você evitar esse debuff, você tem que ter pelo menos 20 de resistência elemental. Viram que eu cheguei a 18 com essa armadura do Bariote? Aqui, resistência a gelo, né? Porque o Bariote é um monstro de gelo. Então a resistência a gelo está 18. Eu posso complementar isso que está faltando para chegar em 20 com o Talismã. Aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho a resistência a gelo. Aqui, resistência a gelo. Pronto. Colocando aqui, já vai chegar em 24. Ou seja, eu não vou tomar o debuff. Outra forma de complementar, quando está faltando resistência para você chegar a 20, você pode vir aqui em pedir dango, né? Aí vai ter aqui, ó, essa parte aqui que tem as resistências, ó. Dango de resistência de gelo, ó. Por exemplo. Vou comer só... Vou comer esse aqui e vou comer qualquer outra coisa aqui só para mostrar. Não sei se vai ativar, né? O problema é esse. Tem uma chance de ativar, né? Deixa eu ver. Eu tenho um vale dango aqui que dá 100% de chance, ó. Ó, vamos dar uma olhada. Minha resistência deve ter subido... Está para 34, tá vendo? Subiu bastante a resistência de gelo com o dango que eu comi ali, né? Só que tem um problema, né? Quando você come na cantina, se você morrer durante a batalha, você perde o buff da cantina. Então, você tem que ir em monstros endgame, mais difícil que você pode morrer e isso não é garantido. Então, às vezes, você garante a defesa ou a resistência àquele elemento fazendo uma build com peças de armadura pinçadas para ter aquela resistência até 20. No low rank é de boa porque você pode usar peças completas de um set e isso já vai ajudar, né? Por exemplo, aqui eu tenho um Acnosson. Acnosson é aquele monstro, aquele pássaro de fogo, né? Se eu usar o set completo dele, ó, cada peça de armadura... Aqui você olha, está vendo? Quanto cada peça de armadura tem de resistência? Essa do ROG, por exemplo, tem 2 de resistência de fogo. A do Kulu tem 0. As do Acnosson já tem 3, cada peça, está vendo? E aqui, ó, quando você passa para a aba 3, você vê quando uma peça que você está procurando, ó, que vai mudar na sua build final. Entendeu? Por exemplo, aqui eu estou com a resistência 18. Se eu colocar aqui, ó, essa peça específica, minha resistência de fogo já vai cair para 16. Então, quando você está montando uma build, você vai querer saber se a build que você está montando vai diminuir ou não, né? A peça que você está procurando ali, se vai diminuir a sua resistência ou não. Aí, olhando na aba 3, aqui você tem essa noção. Se vai diminuir ou não aquela peça comparado com o que você está usando no momento. Beleza, coloquei o set todo aqui no som só para mostrar, ó. Status. Resistência de fogo foi para 18. Ainda não chegou no 20 que eu queria, né? Então, nesse caso, vamos ter que complementar no talismã aqui, resistência a fogo, ó. Complementei e agora ficou em 24 também, passou de 20, né? Que é a resistência elemental de fogo. Eu já não vou tomar mais aquele debuff de fogo, ter que ficar rolando para me proteger, para me libertar do fogo. Entenderam? Mais ou menos como é o esquema. Então, quando você quiser fazer uma build para se proteger contra um monstro que está tirando muito dano de um elemento específico, você pode fazer uma build pensando nisso. E aí, nem sempre, assim, tem as vantagens, né? De você usar um set completo de um monstro, mas isso no low rank. Porque as skills ainda não, como é que se diz, não tem tanta skill boa nos sets de rank baixo. E outra vantagem de usar o set completo, ó, que você ganha resistência mais 3, tá vendo? Se você usa 5 peças, você ganha resistência mais 3 em todos os elementos. Ele soma mais 3 em todos os elementos. Bônus de 3 peças soma mais 1, bônus de 4 peças soma mais 2, bônus de 5 peças soma mais 3. No low rank, maravilha! Agora, no endgame, você vai querer maximizar suas skills. Aí, como você vai fazer? Você vai vir no ferreiro, forjar a armadura, buscar ordenar, vai procurar resistência a fogo, por exemplo. Aí, ele já vai filtrar, ó, por armaduras que têm maior resistência a fogo. Aí, você coloca aqui, aperta o ZR para olhar as skills de carga da armadura. E vai pegando as armaduras que têm maior resistência a fogo, resistência 3 aqui no caso, né? E vai procurando aquelas que têm maior resistência e que têm melhores skills para o seu propósito, para o que você está querendo, né? E, assim, você tenta fazer um set que tenha boa resistência a fogo e, ao mesmo tempo, tenha skills desejáveis. Então, basicamente, é isso que você vai fazer. Filtrar no ferreiro. No final do jogo, você vai ter muito mais armaduras disponíveis, né? Vai poder fazer algo mais interessante. Filtrar pela resistência específica do monstro que você está querendo enfrentar no momento, ó. Então, ele já filtrei por gelo, ó. Ele já jogou para cima do lagombi, que é a que mais tem resistência a gelo. Tá vendo? Quezu também, ó. Resistência 2. Aí, ele vai decrescendo, né? À medida que você vai descendo, a resistência a gelo já foi para zero. Então, ele joga para cima as que têm mais resistência, para baixo as que têm menos. Beleza? Ficou claro? É um vídeo de dica aí, para vocês entenderem o processo de criação de build, de resistência elemental. E quando você está tomando muito dano, para um golpe de um monstro específico, verifique a resistência do seu set. Muito provavelmente é por conta disso, beleza? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se puder deixar uma avaliação, um likezinho ou deslike se não gostou também. Se você é novo por aqui, convite para se inscrever. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E é isso, meus amigos. A gente se vê por aqui nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!